Isabela Mercedes, uma atriz americana com raiz latina, que deu início a sua carreira na Nickelodeon Onde ela vem se tornando um grande sucesso na atuação e na música Hoje nesse vídeo vamos conhecer suas origens, os seus primeiros passos para se tornar uma grande estrela Os seus relacionamentos, entre muitas outras coisas Então já pega o seu baldinho de cupom e o seu referido E se joga nesse sofá que o vídeo de hoje está imperdível Mas antes de mais nada, eu sou Felipe Lotuf e está começando mais um vídeo aqui no Clube Play Não é inscrito ainda aqui no canal? Faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like Assim você não perde as próximas novidades E já aproveita e comenta qual é o seu artista preferido, assim eu posso trazer nos próximos vídeos Agora vem comigo que vamos conhecer um pouco mais da história de Isabela Mercedes Isabela Yolanda Monner, ou mais conhecida como Isabela Mercedes, nasceu no dia 10 de julho de 2001 Em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos Em 2022, Mercedes completou 21 anos Filha de Patrick Monner, um empresário americano E da peruana, Katerine Monner, uma empresária do ramo de joia Por conta de sua mãe, ela possui raízes latinas Isabela, por ter pai de nacionalidade de frente Aprendeu a falar espanhol e inglês Inclusive, Mercedes já declarou que se sente mais ligado com suas raízes latinas Isabela não é filha única E tem dois irmãos, sendo o mais velho chamado Jared E um mais novo chamado Giovanni Monner Mercedes na infância sempre a mão demonstrar para sua família o seu amor pela música Tanto que o seu sonho desde essa época foi estar na TV, atuando e cantando Mas por volta dos seus 5 aos 6 anos de idade Isabela e sua família acabaram perdendo sua casa e todas as suas coisas Após um incêndio Isso na época foi muito devastador para toda sua família Que acabou tendo que ir morar com seus avós paternos Até que seus pais conseguissem reconstruir suas vidas novamente E para manter a mente de seus filhos longe dos problemas que estavam acontecendo Os pais de Isabela começam a levar ela e seu irmão Jared Para fazer teste em algumas produções teatrais Onde Mercedes conseguiu seu primeiro papel Em uma produção local de Mágico de Oz Depois da sua estreia Ela se apaixonou de vez pela atuação Onde acabou fazendo mais de 20 produções diferentes Nesse período que se apresentava no teatro Isabela conseguiu vencer em primeiro lugar em duas competições de canto Foi então depois de um tempo O diretor de teatro incentivou os pais de Isabela A levá-la até Nova York Para que ela tentasse entrar nos musicais da Broadway Pois ele sabia do grande potencial e o sonho que ela tinha Em se tornar uma estrela Com esse incentivo Os seus pais junto com Mercedes Vão até Nova York Em busca de realizar os sonhos de sua filha Que estava com 9 anos na época Onde por indicação desse diretor Conseguiu alguns testes para ela Mas pouco tempo depois Em 2012 Mercedes aos 10 anos Consegue seu primeiro papel No musical da Broadway Evita Ao lado do cantor Rick March Com sua estreia bem sucedida na Broadway Isabela chama a atenção de alguns produtores Que a convida para fazer sua estreia no cinema No filme A Casa que Jackie Construiu No ano de 2013 Aos 11 anos de idade Com tudo isso acontecendo Isabela passou a estudar em casa Para que ela conseguisse se dedicar ainda mais a sua carreira No ano seguinte Mercedes entra para o elenco do seriado Glory Up Fishers Que infelizmente foi cancelado Depois de uma temporada Mas com o fim do seriado Isabela acaba assinando um contrato com a Paramount Para futuros projetos da empresa Onde ela acabou se tornando Uma estrela da Nickelodeon Após entrar para o elenco da série Sem coisas para fazer antes do High School Onde ficou conhecida como CJ Ao lado de Owen Joyner Com isso Isabela se tornou uma das principais estrelas do canal Onde ela participa de algumas produções da Nick Como em O especial de Natal da Nickelodeon Ao lado de outras estrelas do canal Fez os filmes Os Piores Anos da Minha Vida Lenda do Tesouro Perdido Ada em seus clones Ao lado das estrelas da Nickelodeon Jackie Griffo E Jace Norman Se você gosta de conhecer a história De outros atores da Nickelodeon Da Disney Fica ligado que aqui no canal Tem um monte delas Vou estar deixando aqui em cima dos cards Ou se não aqui embaixo na descrição Para você assistir logo depois do vídeo E dublou alguns personagens Como na animação Dora e seus amigos na cidade E o que será de nós os dois Nesse meio tempo que atuava Em algumas produções do canal Isabela começa a trabalhar Em sua carreira musical Onde a Nick para dar mais visibilidade E promover sua carreira Lança os clipes Durante o intervalo do canal E alguma dessas músicas Que davam início A essa nova fase de Mercedes Eram Dreams About Me Free Leaders Onde ela cantou Ao lado das estrelas da Nicky Kira Kossarin Sidney Park E Brack Basinger Além de ter assinado um contrato Com a gravadora A Broadway Records Em 2015 Para lançar um álbum de covers Intitulado Stop in Time De 12 faixas Que tem os covers Das músicas Wonderwall Hello Evergill E contem ao Mi Que ajudaram Isabela a ganhar Experiência e projeção Na sua carreira na música Em abril de 2016 Mercedes assume o namoro Com Jace Norma Uma das maiores estrelas Da Nicky Da época Que fez sucesso Como Harry Hart Na série Harry Danger Mas o relacionamento Entre Isabela e Jace Já havia começado Durante as filmagens do filme Adam e seus clones Mas na época Os produtores do canal Não queria que viesse à tona Pois poderia prejudicar Os futuros projetos Que a empresa tinha Com os atores Mas os fãs Já estavam desconfiados Que tinha algo mais Entre eles Por conta de suas postagens Em suas redes sociais Foi então que eles Tornaram o relacionamento Público O que acabou deixando Os sons empolgados Com o novo casal Mas depois de sete meses Do relacionamento público Em novembro do mesmo ano Isabela e Jace Terminaram Na época foi dito Que Jace e Mercedes Só terminaram Por conta de Norma Pois começaram a dizer Que ele estava se envolvendo Amorosamente Com Riel Downs A Charlotte Da série Harry Danger Após o rumor Riel declarou Que não tinha nada Além de uma boa amizade Com Jace E não tem tempo Para pensar em namoros Pois está focada Em sua carreira E aí Quer receber conteúdos Exclusivos aqui do canal Como selos Figurinhas Vídeos adiantados Até seu nome Aparecer no final do vídeo Entre muitas outras coisas É muito simples Basta você se tornar membro Assim você receberá Vários conteúdos exclusivos Aqui do canal Só pra você Em setembro de 2016 A Nick cancela a série Sem coisas para fazer Antes do High School Segundo algumas fontes O seriado estava perdendo A audiência A cada episódio O que não agradou em nada Os produtores do canal Que decidiram decretar O fim da série Após o cancelamento Do seriado Mercedes decide Desvincular sua imagem Com a Nickelode E começa a procurar Projetos Que a daria ainda mais Visibilidade E projeção em sua carreira Como em Deixa a neve cair Sicário Dia do soldado Ao lado de Josh Brolin Atua ao lado De Mark Alberg Em Transformings O último cavaleiro E de repente Uma família E ganha ainda mais Projeção e destaque Após viver a personagem Dora No live action Dora E a cidade perdida Em 2019 Nesse meio tempo Isabela acaba trocando Seu sobrenome De Moner Para Mercedes Isso aconteceu Pois ela Que fez uma homenagem A sua avó Yolanda Mercedes Salazar Onde ela explica mais Sobre o motivo Em entrevista Eu cresci ouvindo A história Sobre minha avó E faleceu Quando a minha mãe Tinha apenas 15 anos Então nunca realmente A conheci Mas senti Como a conhecesse Minha avó Quem levou minha mãe Para os Estados Unidos E a razão Pela qual minha mãe Teve as oportunidades Que tantas pessoas Não tem Minha avó Sacrificou muito Para que suas filhas Vivessem um sonho americano Que ela tinha para elas Embora Isabela Moner Seja o nome Que foi me dado Isabela Mercedes Conta minha história E meu futuro Em 2020 Após assinar o contrato Com a gravadora Republic Records Isabela lançou Seu primeiro IP Autoral Com sete faixas musicais Que incluem as músicas Apocalipse Apocalipse E Mayoli One E para se aproximar Das suas raízes Mercedes Façou a transição Em sua carreira musical E começa a colocar Ritmos E referências latinas Em suas músicas Onde já é possível Viver nos singles Lista de espera Don't go E papi Que já estão trazendo Bons frutos Para essa nova fase Dela na música Isabela também Foi convidada Para cantar as músicas I U Stay Trilha sonora Do filme De repente uma família E a canção Filler Da animação Da Dreamworks Spirit O Indomável Em 2021 Mercedes Estrelou o filme Da Netflix Justiça em Família Ao lado de Jason Mamoa O Aquaman E dublou a personagem Lucy Na animação Spirit O Indomável Está dublando E está dublando Uma personagem Na animação Maia e os Três Guerreiros Da Netflix Em 2021 Isabela entrou na briga Para viver nos cinemas A heroína da DC Barbara Gordon A Batgirl Mas os executivos da DC Acabaram escolhendo Leslie Grace Para dar vida A heroína No universo cinematográfico Da DC Mas aí você acha Que Mercedes Daria uma ótima Batgirl Mas não demorou muito Pois em julho de 2022 Isabela foi escalada Pela Marvel Para fazer parte Do universo expandido Do Homem-Aranha No longa Da Madame Theia Que já conta no elenco Com Dakota Johnson E Emma Roberts Até o exato momento Não foi divulgado Qual personagem Moner Interpretará no filme Segundo algumas fontes Afirmam Que ela dará vida A Anna Carson Uma das garotas aranhas Mas até o exato momento Não houve confirmação oficial Se realmente Moner Vestirá o uniforme Da aranha no longa Em julho de 2021 Começaram a rolar rumores Que Isabela Estava namorando Kiana O rumor se deu Após eles postarem Algumas fotos e vídeos Em vários momentos juntos Em suas redes sociais Após muitas especulações Moner assumiu O relacionamento E desde então Já fazem um pouco Mais de um ano juntos Em marcha de 2022 Isabela lança o single Agonia Em parceria com DJ Kayfax Em julho de 2022 Isabela estrela Ao lado de Adrian Rona No remake do longa De 1991 O pai da noiva Da HBO Max A Moner Com todo esse tempo De carreira Acumula um patrimônio Líquido De mais 4 milhões De dólares E hoje ela segue Escalada para alguns Outros projetos Que seguem Sem previsão de estreia Além de estar focada Em expandir cada vez mais Sua carreira musical Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco mais A história de Isabela Mercedes E já aproveita E se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho E dá o seu like Assim você não perde As próximas novidades Aqui do canal E não esquece de comentar Aqui embaixo Qual é o seu artista preferido Assim eu já posso trazer Nos próximos vídeos Então galera É só o vídeo Fui Até a próxima E tchau